Após o maior campeonato da história do game acontecer com um pico de viewers e engajamento, todo mundo falando do jogo e até batendo recordes de jogadores ativos em uma única plataforma, com o lançamento da Operação Deadly Homem, tudo parecia maravilhoso. As cogs de volta em dezenas de operadores, um passo de batalha com itens como a headgear do Hulk revelando finalmente o rosto do operador, e até o machucado por conta do confronto contra o Daemons. Os operadores ficando mais velhos visualmente, skin de acessório totalmente prateada e um conjunto macabro pro Jäger que rouba a cena. Uma nova opção de pacotes pra você ver as skins aplicadas nos operadores, a projeção de gadget que facilita bastante a gameplay, servidor estável no primeiro dia de temporada, olha só, diversas novidades que animam qualquer um. Até que a casa caiu. Atraso e complicação no matchmaking no segundo dia de temporada, problema esse que foi resolvido duas horas depois já tinha retornado, pacote elite não sendo entregue quando comprado no terceiro dia de season, seguido de mais problemas de conexão afetando todas as plataformas e até o competitivo, forçando os jogos do primeiro dia de liga norte-americana terem que ser adiados. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os inúmeros problemas por trás dessa que tinha potencial pra ser a maior temporada do ano. E não é que após todo aquele campeonato e superprodução do Six Invitation, a Ubisoft conseguiu levantar o SEED? Após ter investido tudo o que podia e não podia na divulgação do jogo, o SEED desde terça-feira no lançamento da Deadly Homem tá com um número super alto de jogadores ativos, batendo até um pico de 170 mil jogadores em 24 horas. E isso são números apenas da Steam, sem contar de outros launchers do PC e até do console, que é onde fica a maior parte da comunidade. Além do mais, os servidores não ficaram instáveis no primeiro dia de temporada, diferente do que vinha acontecendo no lançamento das últimas o quê? Três temporadas do jogo? Então feito bem impressionante pro início de temporada por parte da Ubisoft, até que tudo começou a voltar ao normal. Nesses últimos dois dias os servidores estiveram degradados, quer dizer que sofreram falhas, inclusive é bem capaz que hoje, ainda nessa sexta-feira, aconteçam mais problemas, eu não duvidaria. E pra quem assistiu o nosso resumo do ano 9, o ano 9 viu a gente comentando que os devs, eles têm o plano de lançar novos servidores ainda esse ano, que são chamados de microservers. Que quando um ponto específico do servidor cair, não caia tudo junto como acontece hoje. Então a princípio era uma notícia bem animadora, mas o ano 9 termina em março de 2025. Então a gente vai ter que esperar até lá, podendo sofrer com esses problemas de conexão em todas as quatro temporadas do ano. Sem contar que na maior temporada do ano, que é essa daqui que o hype tava lá em cima com eles anunciando tudo que podiam, já na primeira temporada acontece isso. Só não é mais feio do que deixar de se inscrever nesse canal. A gente tá na meta dos 400 mil inscritos esse ano e é chato pedir, mas o seu sub faz a diferença mais do que nunca agora. Bora que bora, hein? Porém, temos que ser justos e honestos. Um ponto que a Ubisoft acertou em cheio foi na luta contra os cheaters. Aparentemente a atualização que eles fizeram no anti-cheat tá rendendo bastante, até porque em 20 jogos mais ou menos eu encontrei um cheater nas minhas partidas e eu já presenciei pelo menos umas 10 ban waves no feed. Então parece que eles investiram no ponto certo dessa vez. Só que enquanto isso, no console, diversos jogadores de controle estão sendo penalizados pelo mouse trap, recebendo delay no jogo e todas as punições do sistema. Tem o QR Code lá que você pode escanear e provar que você não é um MTzinho safado, mas muita gente tá sendo punida injustamente. E assim, ainda esse ano a promessa é que o sistema de reputação seja lançado finalmente em junho na segunda temporada, aplicando punições em jogadores com baixas reputações, chegando ao ponto até de te proibir de puxar a ranqueada durante algum tempo. E mais pro fim do ano, se for identificado que você tá de mouse teclado, o mouse trap vai te jogar na fila do PC e você vai ter que enfrentar jogadores nativos de mouse e teclado. Agora imagina só se esse bug do mouse trap acontece com esse sistema já valendo. Não só isso, mas nessa temporada o sistema de reputação ele tá bugado. A Ubisoft postou que eles estão investigando a sobre, mas basicamente muita gente tá perdendo reputação sem fazer nada de errado. Eu mesmo cheguei a disruptivo e ter as barrinhas do comportamento impróprio super aumentadas sem fazer nada. Muita gente tá relatando o mesmo problema, e mesmo que isso daqui seja um pequeno erro acontecer, novamente, se o sistema já estivesse valendo com as punições reais eu não poderia nem puxar partidas ranqueadas, tá ligado? Pois isso daqui é bizarro. Outro ponto que particularmente me decepcionou bastante foi o balanceamento. A princípio era pra Azami os escudões serem retrabalhados e ficarem mais equilibrados, né? Vamos lá. Começando pela Azami, agora as barreiras seriam destrutíveis na base do tiro, e dependendo do calibre da arma seriam necessários mais ou menos disparos pra ser destruída. O sistema aqui é que cada barreira tem 999 HP de vida, então isso seria tipo 36 tiros de rifle ou 3 dosadas, por exemplo, pra ser destruída mais ou menos. Porém, na prática, eu jogando de 100 nas partidas, eu percebi que estavam sendo necessários muitos disparos, e eu fui testar e são necessários 59 tiros pra destruir uma barreira em uma distância de 13 metros. É quase o dobro do que era pra ser necessário. E isso que eu jogo de cano estendido na POF-9, tá? Testando no stand de tiro, eu descobri que eu conseguiria causar esses mil pontos de dano na Kiba com apenas 27 disparos na POF-9 nessa distância de 13 metros, o que tá naquela média que a Ubisoft prometeu. Enquanto na verdade, com 59 disparos, eu tive que causar 2300 HP de dano pra destruir uma barreira Kiba, sem contar a quantidade bizarra de bala que eu tive que gastar pra destruir uma barreira apenas, né? E com a 12 mesmo, tem vezes que a barreira é destruída com 3 disparos, e outras vezes com 4 ou 5 disparos de uma arma de alto calibre como a Shotgun. Ou seja, acabou que a Azami foi nerfada, mas vai funcionar o sistema quando o jogo bem quiser entender, tá ligado? E se isso já não parecesse bizarro por si só, durante esses primeiros dias de gameplay, eu reparei que eu tava morrendo muito fácil de escudão, e eu não tava entendendo o porquê disso tá acontecendo. Mas isso tá rolando porque rolaram nerfs secretos que a Ubisoft não contou pra gente. Pra começar agora, os escudões não possuem mais hipfire e não conseguem correr ao receber disparos. Só que além disso, a Ubisoft mexeu em outras coisinhas que eles não falaram pra gente nos patch notes. Como por exemplo, agora os pés do Operador ficam muito mais expostos do que antes quando você tiver agachado. O que se você combar com uma mecânica de supressão que não permite o escudão correr, o Blitz e o Fuse principalmente se tornam alvos muito fáceis. Além disso, agora são necessárias 5 escudadas pra destruir um único arame. Até porque eles possuem 300 HP de vida, e cada escudada causa apenas 65 HP de dano. Então a conta bate, normal, mas onde que tá isso daqui listado nos patch notes, meu Deus? Até aqui beleza, coisa boba. Mas agora a guarda do seu escudo abre completamente ao receber um explosivo como a C4, por exemplo, que não acontecia antigamente. E a visão e audição do seu operador fica completamente embaçada ao receber muitos disparos enquanto tá com a supressão ativada. E quem mais prejudica com isso é a Clash, que além de não poder sacar a arma rápido como os demais escudões, ela fica com a visão toda embaçada, e se ela receber tiro no escudo nas costas, ela não consegue correr também. Ou seja, vamos nerfar uma operadora que já tem menos 11% de taxa de pick rate no meta, né Ubisoft? Eu entendo que precisam existir nerfs e counters pra esses operadores não ficarem muito quebrados, mas com essa quantidade imensa de contras, chega a ser complicado acreditar que o Rework serviu como buff ao invés de um grande nerf. Outro ponto que causou muita dúvida é sobre os passes. A começar pelo passe anual, agora ele não existe mais, pelo menos não pra esse nono ano de conteúdo. O que é bem ruim pra quem gosta de ter benefícios extras com o passe de batalha e receber algumas skins exclusivas, a Ubisoft simplesmente removeu isso daqui no passado, voltou nesses dois últimos anos e agora tirou de volta o passe anual. Inclusive, olha só, agora os novos operadores estão com 28 dias de acesso antecipado por os donos de passe de batalha. Antigamente eram apenas duas semanas até serem desbloqueados com credibilidade, e agora são quatro semanas até serem liberados pra geral. A gente não sabe se isso daqui é um bug ou não, mas 28 dias de acesso antecipado é um pouquinho demais, eu achei, hein? E por fim, o último tópico é sobre a customização das flashbangs que havia sido prometida. Nos patch notes tava lá que a gente poderia customizar o efeito visual e sonoro das flashbangs nessa temporada, e nada a respeito disso chegou dentro do jogo. Isso porque de acordo com a Ubisoft essa mudança ela foi adicionada de forma errônea, não era pra ter sido adicionada nos patch notes dessa temporada, e que isso vai chegar numa data posterior ao jogo, o que eu acredito que vai chegar só em junho na segunda temporada mesmo. Porém, essa daqui vai ser uma opção muito importante pros epiléticos de plantão, que se for funcionar como funciona no COD, por exemplo, a gente vai ter a opção de inverter a cor da flashbang pra ter ela ficar escura ao invés daquele borrão branco que atordou o operador e o jogador na vida real. Isso, claro, deve interferir no balanceamento indiretamente de alguma forma, então eles devem estar ajustando essa mecânica por enquanto. Mas a princípio, não deve chegar na operação Deadly Homem. E como vocês viram, muitos problemas estão acontecendo nessa operação nova, e isso daqui é muito triste. Grande parte desses problemas eu acho que os devs conseguem resolver com atualizações menores nessas próximas semanas, mas um lançamento dessa forma é bem desanimador, né? Vamos ver se a situação melhora nessas próximas semanas e se a gente consegue dar a volta por cima. Por enquanto já vai comentando aí abaixo como que tá sendo a sua experiência com essa nova temporada, se você tá enfrentando muitos cheaters ou se você tá pegando muitos bugs também. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia sobre. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia durante esse vídeo. Eu espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.